Fala, galera! Jorge Casagrande. Gente, vamos dar uma olhadinha nesse aqui, ó. Legal, vou explicar passo a passo. Vambora? Vambora. 100 bpm. Vamos lá. Um, dois, três, vai! Agora vou colocar uma caixa. Um, dois, três, quatro. Colocar a segunda caixa. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Vou botando a evolução da salsa da clave e vou botar outra caixa agora. Um, dois, três, quatro. Mais uma caixa. Vamos lá? Um, dois, três, vai! E a última caixa para finalizar a clave. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Legal? Funciona. Vou aumentar aqui, ó. Para 110 bpm, para vocês verem como é que fica legal. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Beleza, galera? Funciona e você começa a brincar com essa salsa. Vamos lá? Vou botar agora nos tambores. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E daí você faz o que você achar melhor e se diverte, tá bom galera? Um abraço!